Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou contar para vocês as minhas dicas e segredinhos para sair bem em fotos. Antes de a gente começar, eu queria pedir para vocês curtirem esse vídeo e se inscreverem no canal se vocês ainda não são inscritos, porque isso me motiva a continuar fazendo vídeos aqui para vocês. Já tem muito tempo que me mandaram recado pedindo se eu não podia fazer vídeo dando dicas de poses e tudo mais, mas eu achei que seria legal fazer um vídeo dando dicas em geral, para qualquer pessoa sair bem em foto, não só modelo ou quem esteja interessado em fazer fotos profissionais, mas de uma maneira geral. Se você é uma pessoa que gosta de tirar fotos com o seu telefone, pode ser só para o Instagram, Facebook, eu acho que são dicas e princípios básicos que eu aprendi ao longo da minha carreira com modelo, de luz, ângulo e tudo mais, que podem te ajudar. Então a primeira coisa que a gente vai falar é sobre luz. Eu acho que a luz é o mais importante da foto. Então o que eu sempre procuro é uma luz natural, por exemplo, um ambiente que tenha uma janela, entre bastante luz do sol e o importante é você também se posicionar sempre de frente. Então, por exemplo, eu estou filmando aqui esse vídeo e meu telefone está apoiado num tripé e temos aqui a janela, vou mostrar para vocês. Está vendo, por exemplo, se eu for tirar uma foto, estou aqui segurando meu telefone e a janela está lá. Então se eu virar assim, por exemplo, olha a diferença da luz, como ficou horrível. É outra coisa, está vendo? Eu também uso aquela ring light, mas eu sinceramente acho que não tem nada como a luz natural. Eu uso bastante mais porque eu tenho que posicionar o meu telefone, mas se eu estiver num ambiente escuro e só botar essa luz, não é a mesma coisa do que estar perto de uma janela, perto de um lugar com uma boa luz natural. Os melhores horários para você tirar foto, eu acho que talvez vocês até já sabem, é o começo e fim do dia. No Instagram, principalmente, a gente sempre vê aquelas fotos da Golden Hour, mas realmente o finalzinho do dia tem aquela luz que não vai deixar sombras em você, porque já experimentou ir para a praia e tirar uma foto no meio dia? Como o sol está muito forte, cria sombra, então a foto não vai ficar legal. Aquela luz do pôr do sol ou do começo do sol é a melhor que tem. Até eu como modelo, quando a gente vai fazer campanhas, fotografar, editorial na praia, a gente sempre começa muito cedo ou começa mais tarde para poder pegar o pôr do sol. Outra coisa também é evitar aquela luz fluorescente, sabe? De ambientes assim, de escritório, que tem aquela luz no teto. Ou até às vezes você está no restaurante, isso acontece muito comigo, às vezes eu estou toda arrumada lá no restaurante, no restaurante tem tudo fofo e tudo mais, tem aquela vela assim na mesa, e você fala, ai, tira uma foto e não fica boa, porque vem uma luz de baixo, né, cria sombras e simplesmente não te valoriza. Continuando, pose. É importante você ficar com uma postura boa, eu acho que, né, isso todo mundo sabe, ombro para trás, encolher um pouco a barriga, mas nada assim demais para não ficar na cara que você está encolhendo barriga, principalmente se for uma foto de biquíni. E eu procuro tirar foto com movimento. Como assim? Eu acho que a foto fica melhor se parecer natural. Eu, como sou modelo, claro que eu tenho muitas vezes que a gente posa, e é aquela pose assim bem fashion, que está na cara que você está posando. Mas, inclusive, as marcas, muitas vezes, quando são fotos que a gente tira na rua, às vezes, ou até assim como as roupas que são casuais, eles até gostam que a gente faça um movimento. O modelo tem muito esse truque de dar um passo para frente e para trás, para você não precisar sair andando. Mão na cintura é clássico, mas também você pode segurar alguma coisa, segurar um livro, segurar um copo, segurar a bolsa, para você poder posicionar a sua mão e não ficar com a mão assim, perdida, sem saber o que fazer. Soltar um pouco os braços também, não ficar muito com o braço assim, sabe, muito colado no corpo, também é uma coisa que eu indico. Sempre também que eu quero tirar uma foto mais natural, e eu estou sem ideia assim de poso em pé, eu gosto de sentar e você olha para o lado, dá aquele sorrisinho, sabe, deixa a foto bem mais descontraída, mais natural. Em relação ao rosto, eu acho que você tem que praticar mesmo em casa, quando eu comecei a ser modelo, era o que eu mais fazia, você saber os seus melhores ângulos, tem gente que gosta mais desse lado do rosto, tem gente que gosta mais do outro, e aí você vê o que te valoriza, tira várias selfies mesmo, a gente, né, hoje em dia está acostumado a tirar várias fotos no telefone, que aí meio que automaticamente, quando você for tirar foto, você já sabe, se coloca, né, se posiciona em uma pose que te valorize. E sorria também, eu acho que você, além de sorrir, sabe, tipo, você pode fazer um sorriso um pouco, mas sorrir com os olhos, que é comum a gente falar, né, tipo assim, você olha para a câmera e você faz uma, um ar assim, de simpática, mas sem sorrir com todos os dentes, aí bota a mão no cabelo. O modelo tem a fama de fazer aquele carão, então uma dica também para quem gosta de fotos mais sérias, que vai fazer uma foto mais sexy, é você posicionar a língua no céu da boca, e isso vai trazer um ar no seu rosto, assim, mais sério. Outra dica que eu acho muito importante é, se você não vai tirar foto com o tripé, se você vai pedir para o namorado, para a mãe, para a amiga, eu acho muito importante você direcionar. Eu cansei de tirar fotos maravilhosas das minhas amigas, e aí eu vou pedir para a pessoa tirar, e a pessoa às vezes não sabe tirar, e aí a foto fica horrível, eu tirei uma foto maravilhosa para a pessoa, e a pessoa tirou uma foto cagada para mim. Tem coisa pior, quando está toda lá arrumada, pronta para a foto? Não tem. Alguns toques básicos que você pode falar para a pessoa, para também não ser muito chata, é, por exemplo, se você quer tirar uma foto, que seja da cintura para cima, aí você pode pedir para a pessoa posicionar o telefone na mesma altura que você. Já se você quiser tirar uma foto de corpo todo, e ainda parecer mais alta, o truque que todo mundo acha, já conhece, é tirar a foto mais de baixo. Dá para a pessoa, então, ficar uma distância boa de você, às vezes dá uma agachada, pedir para a pessoa posicionar o telefone, no caso, reto, porque às vezes você dá o telefone para a pessoa, e a pessoa vai lá e faz assim, ou a pessoa faz assim, e aí a pessoa vai tirar nesse ângulo, vai ficar horrível, então pede para a pessoa, tipo, olha, só fica assim, com o telefone reto, isso é muito importante também. Uma outra dica, que eu acho que parece meio óbvia, mas que às vezes a gente se esquece, até inclusive eu, é se você vai tirar uma foto para o Instagram, e digamos assim, é num hotel que você vai, ou vai viajar, dá uma pesquisada nos lugares, que você acha interessante, entra na localização ali do Instagram, eu sempre faço isso, vou para um hotel, aí antes de eu chegar lá, entra na localização do Instagram, vejo que tipo de foto as pessoas tiram, eu também costumo salvar, no próprio Instagram mesmo, em pastinhas, fotos que me inspiram, porque às vezes eu também, sem ideia, eu vi essa foto assim, da menina segurando um copo, acho legal, gosto de me inspirar, não copiar, mas dar uma ideia, prestar atenção também, no cenário, na roupa que você está usando, nos acessórios, por exemplo, se você vai fazer um look todo branco, às vezes não fica legal, você tirar uma foto, numa parede branca, sabe, porque eu acho que você vai, meio ali que sumir, na foto, então, por exemplo, se é uma parede branca, às vezes você pode botar uma coisa mais colorida, para a foto ficar mais viva, eu acho que esse maquiar também, dá uma diferença, nada exagerado, uma make natural, tipo, eu estou aqui hoje, sabe, não precisa fazer um olho preto, uma foto de dia, mas eu acho que também fica legal, eu, por exemplo, o meu rosto, agora não dá para ver, né, que eu estou com make, mas é bem mais claro do que o corpo, então, se eu for tirar uma foto, e eu tivesse nada de maquiagem, nem um filtro com cor, eu acho que dá para ver aquela diferença, e aí não tem como consertar na edição, eu não gosto também de fazer, muita edição, nada assim, muito mirabolante, mas se vocês quiserem também, eu posso fazer um outro vídeo, falando assim, detalhes, um passo a passo, de como eu edito as minhas fotos, deixem nos comentários, se vocês quiserem, o meu conteúdo, tanto aqui do YouTube, quanto lá do Instagram, eu tiro tudo com o meu telefone, eu tenho um iPhone, e eu acho também muito importante, dar uma limpada na câmera, sei que parece ridículo falar isso, mas às vezes até eu me esqueço, e quando ver, a foto ficou um pouco embaçada, não ficou tão nítida quanto eu gostaria, só porque eu esqueci de dar aquela limpadinha na câmera, então é isso gente, espero que essas dicas, ajudaram vocês de alguma forma, se vocês tiverem algum outro truque, me contem também nos comentários, e que eu acho muito importante também, a gente se divertir, a gente tirar foto num dia, que a gente esteja se sentindo bem, e isso transparece na foto, espero que tenham gostado, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.